O que é o She? Ele é um grupo de WhatsApp que foi formado durante um evento de inovação. Então, como eu conhecia muitas mulheres, porque como eu faço esse trabalho do networking feminino, já há 16 anos, eu estou em várias tribos diferentes, porque as mulheres executivas, se levam, que eu fui encontrando no caminho, não eram só da área tributária. E aí, encontrei muitas mulheres conhecidas no evento e falei, ah, vamos montar um grupo para a gente trocar figurinha e tudo. Então, esse grupo é um grupo bem diverso, porque tem mulheres do marketing, tem mulheres do RH, tem mulheres da área financeira. Tem empreendedora. Tem empreendedora, tem escritora, tem artista, tem produtora, tem de tudo. Carla Madeira, maravilhosa. É, maravilhosa. Então, esse grupo começou com um grupo quase que de amigas. Então, embora nem todas se conhecessem, embora muitas se conhecessem, tinham esse ponto de comum, esse ponto em comum, essa ligação comigo e com a Andrea também, que é a cofundadora. Então, eu acho que a gente tem esse papel de liderança, de fazer com que ele seja um ambiente relativamente seguro, pelo fato de ter duas pessoas ali, que de alguma forma conectam todo mundo, e as pessoas sentem ali que é um espaço da Mari, é um espaço da Andrea. Embora ele seja um espaço que não é nosso, ele é colaborativo, e essas dicas, essas coisas que acontecem vêm do grupo, né? Então, por exemplo, a Maria Fernanda Delmas, que é diretora de redação do Valor, essa semana teve o evento do Valor Mil. Ela colocou no grupo, gente, quem quiser ir, me manda uma mensagem, né? Ela sabe que é, claro, um grupo ali que tem um perfil muito bacana, mas ela abriu para o grupo, e várias outras também abrem, né? Várias oportunidades. Então, ele faz com que seja um grupo muito rico, pela qualidade das pessoas que estão ali, mas também esse espaço seguro, esse espaço de respeito, porque todo mundo, na hora de postar alguma coisa, eu acho que olha e fala assim, poxa, né? Em respeito a Mari, em respeito a Andrea. Com certeza. Então, isso ajuda muito, né? Porque, como você falou, hoje o mundo é meio selvagem, né? Quando você está, por exemplo, num perfil aberto, de qualquer rede social, você sabe o que acontece, né? Até aparecem os haters e tudo. Então, isso é mais difícil de acontecer num grupo menor. Então, quando a gente fala de próximos passos, por exemplo, o grupo teve uma época que a gente não tinha mais capacidade de aceitar ninguém, porque o grupo de WhatsApp tinha um número muito restrito de pessoas. É, 170 e alguma coisa. Eu já estava, olha. Ah, e a Andrea falou assim, Mari, só tem mais duas vagas, não coloca mais ninguém, vamos pensar muito bem quem a gente coloca. Depois que o WhatsApp aumentou o grupo para mais de mil pessoas, em tese, essa oportunidade se abriu. Mas a gente fez muitas reflexões de dizer, bom, será que as pessoas querem participar de um grupo de mil? Será que a gente consegue administrar com qualidade um grupo de mil? Será que um grupo de mil vai ter esse respeito? Vai ser esse lugar seguro? Vai ter esse aspecto mais intimista? E tem muitas pessoas do grupo que ficam mais quietinhas, né? E eu falei outro dia com a Andrea, que ela fica, ai, será que a pessoa está quietinha porque o grupo não está legal? Eu falei... Não, é o máximo. Aliás, gente, o X é um grupo fechado, porque as pessoas vão começar, ai, eu quero entrar no X, eu quero entrar no X, que grupo? Não, é um grupo fechado, que é criado, é exatamente, eu acho que as pessoas têm essa liberdade de falar o que sentem, até por ser um grupo menor de pessoas que têm intimidade, né? Que se respeitam, que se apoiam, eu acho muito legal. E como próximo passo, se alguém quiser... Bom, eu sei que é de prazer de vocês. Mas eu acho que a pessoa pode criar a sua própria comunidade, e isso é bacana, né? Se fala muito nisso agora, né? Exatamente, eu acho que tem esse espaço hoje, existem várias formas de você fazer isso, de você criar os seus grupos de afinidade, as suas comunidades. Então, o grupo acabou crescendo de uma forma orgânica por isso, porque são pessoas... Todo mundo que está ali, ou comigo, ou com o André, tem uma história, né? Então, o que eu falo? São pessoas que até teve um investimento prévio, são raros os casos, assim, que eu coloco uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, geralmente é porque ela vem com muita história de uma outra pessoa que meio que valida, né? Mas eu acho que tem esse espaço, as pessoas hoje estão carentes desses espaços, seguros, de troca, de conhecimento, né? A gente fala muito dessa questão da polarização. Então, quando você encontra um ambiente de respeito, né? Para crescimento, e eu tenho vários outros, o Chia é um, eu tenho um outro, por exemplo, que é o Texas Female, que são mulheres do tributário, né? Que legal! Que são diretoras da área tributária das empresas, que a maioria, né? São minhas clientes, clientes da KPMG. Mas isso acontece a mesma coisa. Então, das pessoas falarem, assim, poxa, eu acabei de sair da empresa, não foi uma saída bacana, e todo mundo apoia nessa transição, e apoia de várias formas, tanto na forma profissional, quanto da forma pessoal. Vamos tomar um café, me coloco à disposição, e a gente debate a reforma tributária, coloca o conteúdo técnico. Então, assim, é tudo junto e misturado, mas é um grupo também muito rico, né? Eu tenho outros também, mas, enfim. É, eu faço parte de alguns também.